Toda honra e toda glória estão sendo dadas ao Senhor Jesus Cristo. E todos esses momentos que nós estamos aproveitando, está trazendo para dentro das nossas almas um poder capaz de nos transformar. O poder para nos transformar está dentro dessa mensagem. Por isso ele pregou a mensagem, o poder de Deus para transformar. E nós somos transformados de glória em glória à medida que nosso entendimento vai sendo renovado. Então à medida que a revelação da palavra vai tomando lugar em nosso coração, esse poder de transformação que vem de dentro para fora, tem mudado nossas almas, mudado nossa forma de enxergar as coisas. E a última etapa é a transformação de nossos corpos. Mas a transformação de nossos corpos, ela virá após os nossos irmãos que partiram durante as sete eras. Quando eles se levantam e eles começarem a entrar por esses tabernáculos, nós teremos um súbito impulso, iremos embora no arrebatamento. Então nós estamos agora mesmo numa grande operação de transformação. A Bíblia fala que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Por isso a terra inteira está gemendo com dores de parto. Há muitas coisas acontecendo no mundo que a ciência, a televisão está escondendo das pessoas, porque eles estão com medo de causar pânico. Eles sabem que se mostrarem tudo o que está acontecendo, o mundo entra em pânico. E a Bíblia fala que as pessoas iriam desmaiar de medo vendo as coisas que aconteceriam no tempo do fim. Nós estamos vendo tsunamis e terremotos e vulcões e tantas coisas estão acontecendo que estão causando pânico nas pessoas. Razão pela qual os cientistas estão tentando encontrar vida em outro planeta. Eles não estão fazendo isso por acaso. É porque eles sabem que algo está acontecendo na Terra. Nós vamos ver algumas cenas depois aqui na televisão de algumas coisas que estão acontecendo no mundo que a ciência e a televisão estão escondendo do povo com medo de que as pessoas entrem em pânico. E a Bíblia fala que quando essas coisas acontecessem, o coração das pessoas iria desmaiar. Pessoas iam começar a se suicidar com medo da grande tribulação. Então, para que não entrem nesse terrível tormento, elas estão dando cabo às suas próprias vidas. E todas essas coisas eram profecias dentro da Bíblia. Estavam dentro das Escrituras de uma forma misteriosa e agora todas essas coisas estão acontecendo e isso está mostrando para nós a hora que nós estamos vivendo. Vamos tomar nossas Bíblias enquanto nós estamos de pé para não ficarmos muito tempo em pé. Primeiramente, no capítulo 7 de Esther, depois no livro de Daniel, nós vamos ler duas Escrituras que estão conectadas. Enquanto nós analisamos isso de uma forma espiritual, nosso desejo é que nossas almas possam se desprender de todas as coisas que nos prendem a essa terra. Às vezes estamos presos à família, presos ao trabalho, presos a alguma coisa. Isso nos impede de voar mais alto. Lembre-se que o profeta pregou uma parábola que, na verdade, é a abertura de um selo. Quando ele foi numa fábrica, numa grande metalúrgica, um amigo dele levou ele lá e era no final do expediente. E quando chegaram naquele local de trabalho, os funcionários que operavam máquinas estavam limpando as máquinas e trazendo os restos de ferro que tiravam das máquinas. Elas eram máquinas de usinar, eram tornos mecânicos, fresas. E eles traziam todos esses restos de metais para o meio de um corredor. E logo um grande imã descia e aquele imã atraía aquele metal e era transportado a uma grande caldeira onde ele seria derretido e reutilizado. Mas o Mumbrana começou a notar que havia alguns metais que não subiram quando o imã desceu. E ele perguntou ao homem, por que tais metais não subiram quando o imã desceu? O homem explicou, é porque aqueles metais estão presos no solo. Eles não podiam subir porque estavam presos. E muitos de nós que estamos presos a circunstâncias de trabalho, de família, de algumas vaidades pessoais que ainda nos prendem aqui, essas coisas vão nos deixar presos a essa terra. Somos metais, mas não podemos subir. Sentimos uma atração, mas estamos presos. E eu espero que Deus de alguma forma comece a trabalhar de nossas almas para nos soltar de todas as coisas que nos prendem, de todos os espíritos que nos prendem a essa terra. Porque esta hora há uma grande atração sobre a montanha, puxando a nossa fé a um nível mais elevado. Então Deus quer nos levar a uma condição em que as obras dele possam ser vistas através da nossa vida. Porque ele disse, se tu creres, se tiveres fé como um grão de mostarda, tu dirás a esse monte, érguete e planta no mar. Do que ele está falando? De filhos adotados? Houve um homem chamado Enoque, que teve o poder para transportar montanhas e fazer pirâmides. Era um filho adotado com capacidade de falar a palavra e dizer a um monte, eu quero que você se transporte e forme uma pirâmide. E essas pirâmides estão no Egito. Elas já resistiram ao dilúvio, já resistiram às duas guerras, estão lá como um monumento de um homem que pôde manifestar sua fé antes do arrebatamento. Cada um de nós somente subirá se tiver obras para mostrar a fé que tem. Porque ninguém pode ter fé, aliás, a nossa fé é provada por nossas obras. E a fé sem as obras, ela é morta. E quando estamos trabalhando, cada um tomando sua posição, estamos querendo mostrar obras da nossa fé, que expressam a nossa fé. Então o tipo de oferta, o tipo de adoração, a forma como servimos a Deus, o tipo de oferta que nós damos, como nós cuidamos uns dos outros, quando estamos interessados pela causa do Senhor, esse interesse pela obra, para ver a obra avançar, cada um no posto do seu dever, estamos querendo mostrar obras de nossa fé. Enoque representa a igreja que será arrebatada. E se você ler Isaías 19, lá está escrito, que há um monumento no Egito, uma pirâmide, para provar que um homem tinha fé. Ora, você pergunta, por que temos que trabalhar? Você tem que mostrar sua fé. Como é que você vai mostrar sua fé? Não é ficar pulando e saltando, isso é maravilhoso, eu gosto disso. Mas tem que pular o tanto que tem obras. Tem que pular o tanto que tem obras. Porque às vezes estamos saltando com o fogo pintado na parede, e não temos nada para mostrar. E naquele lugar lá, ninguém pode chegar sem trazer suas obras. As nossas obras nos acompanham, para provar a fé que temos. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode ler Hebreus 11, lá fala, pela fé Abel. Pela fé Abel, certo? Ele ofereceu um sacrifício, aquelas eram suas obras. O que ele estava oferecendo? Mostrando a fé que ele tinha. Ele capta a revelação, ele olha para o seu pai, ele começa a ficar desconfiado. Papai, por que o senhor está usando essas roupas de lã de ovelha? O que aconteceu com o senhor? Ele era um pastor de ovelhas. Daqui ele começou a chamar a sua fé. O papai vestido com lã de ovelha, a mamãe também com lã de ovelhas. Logo ele capta a revelação. Ele capta que o pecado, a incredulidade, tinha tirado-os da vida eterna e feito-os caírem do tempo. E ele capta a luz. E ele sabe que para poder voltar de lá, tinha que haver um sacrifício? Tinha que haver um sangue sobre o altar. E ele capta a mensagem. Ele pega seu cordeiro, ele leva em cima de uma rocha e sacrifica o cordeiro sobre uma rocha. Pela fé, o que é fé? Revelação. Agora, o que falar de pessoas que não podem nem dizimar? Não podem nem vir no culto no domingo, no primeiro dia da semana. Não podem evangelizar, não podem fazer nada para mostrar sua fé. Como querem ser arrebatadas? Aí você vai ler lá. Abel, aí não há nada no meio, nada. E vai lá em Enoque. Fala do primeiro e fala do último. Não fala nada do meio. Pode ler sua Bíblia. Paulo e Brana, nada no meio. Quando chega na sétima era, aparece um homem em cena, que andou com Deus e tinha a palavra encarnada nele. E para provar que ele era um homem adotado, ele chamou as montanhas e falou, quero que vocês partam, que vocês sejam pedras cortadas de diferentes tamanhos e formem uma pirâmide. E está lá até hoje para provar que um homem moveu montanhas. Pela fé. É verdade? Amém? Amém. E da mesma forma nós estamos movendo montanhas agora. Cada um de nós somos uma pedra viva nessa construção. Estamos sendo encaixados cada um no seu lugar pelo Espírito de Deus, para formar aquela grande pirâmide. Essa cidade piramidal que é a Nova Jerusalém. E o que está nos movendo, o poder da palavra falada. Vem um de Belo Horizonte, vem um de Ribeirão Preto, outro de Joiville, outro de Brasília. Pedras estão sendo transportadas. O que está nos juntando? A palavra, a revelação está nos juntando. São pedras cortadas de diferentes montanhas, que estão formando um grande edifício, a grande cidade piramidal, essa grande cidade. Nova Jerusalém. Amém, amados? Que como que alguém consegue mover um homem nessa hora, a não ser pela revelação? Uma montanha. Pedras. Amém? Agora capta isso. Eu sei que está quente, eu também estou encalorado. Não pense que eu não estou com calor também. Estou me abanando também, cheio de mosquito. Não tem problema. O inferno é mais quente. E nós não temos pressa de sair daqui nessa noite. Eu espero que eu possa mover a sua consciência de tal forma, que ao terminar as nossas reuniões, nós possamos ir para casa e muita coisa possa mudar a nossa vida. Incredulidade, indiferença, preguiça, medo, todas essas coisas possam sair do nosso coração. E se instalar a santidade do Senhor Jesus Cristo. Se instalar o Espírito de Deus tomando controle dentro do nosso coração. Porque Ele quer ter a preeminência, Ele quer governar, Ele quer tomar controle. E Ele é a palavra. Amém, amados? Agora veja, no livro de Esther, depois de Daniel, capítulo 12. Esther, no capítulo 7. Nós vimos nessa manhã que Esther, ela tinha algo em seu coração, um tremendo propósito. Era chegada a grande hora da tentação. Sua semente estava sendo exposta à morte. Ela tinha que intervir, ela tinha que interceder. E ela entra debaixo do Espírito do sacrifício. No capítulo 4, ela chama as suas companheiras e começa a jejuar e orar por três dias. Não beberam água e não comeram comida. Elas tinham que entrar na presença de Deus. Elas precisavam mover o coração do rei. Capta isso. Nós nunca chegaremos a lugar nenhum, se não tivermos uma vida consagrada e dedicada ao Senhor Jesus. Uma vida separada. Não pense que o jejum acabou, não pense que a oração terminou. Essa é uma hora para nós nos escondermos num lugar secreto. E orarmos e jejuarmos. Porque precisamos buscar mais dessa graça. Mais do Espírito Santo. Mais da vida de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Quando você olha ao redor e vê o que está acontecendo. As taças de Apocalipse 16 caindo sobre a terra. O sol esquentando a terra. Águas tornando-se na cor de sangue. Como nós vamos ver agora pela televisão. Isso está acontecendo na China, no Brasil e em várias partes do mundo. A ciência não sabe o que é. Examinaram a água. Tem a mesma composição do sangue humano. E de acordo com a Bíblia, as taças seriam derramadas nos rios e no mar. Nós não estamos brincando de religião. As coisas estão acontecendo ao redor do mundo. A ciência e a televisão estão escondendo do povo. Porque sabem que se divulgarem, o mundo vai entrar em pânico. E isso está em Apocalipse capítulo 16. As taças sendo derramadas sobre as águas. Sobre as fontes. Água tornando-se sangue. E ninguém sabe o que é. Mas nós sabemos o que é. A igreja sabe o que é. Porque Deus tem mandado um profeta. Brasil, China, várias partes do mundo. Fontes de águas tornando-se vermelhas. Captaram a água. Levaram ao laboratório. Componentes de sangue na água. E ninguém sabe qual é a origem. Nós vamos ler essa escritura já em Apocalipse 16. Você vai ver o que está acontecendo. Estamos agora numa grande batalha jamais pelejada. Lúcifer tomando o seu povo. Jesus Cristo tomando o seu povo. Essa é a Bíblia. Nós não inventamos isso. Essa é a ciência. Essa é a ciência revelando o que está acontecendo no mundo. A razão pela qual os cientistas estão indo a Marte e Júpiter tentando encontrar água é que eles estão apavorados. Não há mais solução para a Terra. Acabou. Terminou. Isso é o próprio homem que poluiu com a sua ciência, que acabou com a Terra. A Bíblia fala os que destruíram a Terra. Eu não estou fazendo sensacionalismo. Eu só quero que você saiba a hora, o dia e a mensagem que acompanha essa hora. Vamos ler a Bíblia. Quando essas imagens ficam aí, depois nós conversamos um pouquinho mais. Vamos ler a Bíblia em Esther, capítulo 7. Agora veja, nós vamos saltar o capítulo 6. Depois eu falo sobre o capítulo 6. Mas o capítulo 7. Veja, capítulo 7 do livro de Esther só tem 10 versículos. Misteriosamente, esse é o sétimo selo revelado através da sua esposa, através da noiva de Jesus Cristo, porque é ela que revela o homem do pecado. É ela que revela quem é ele. Capta isso. Vindo, pois, o rei com a mão para beber com a rainha Esther. Veja que ela fez o banquete no capítulo 5. Ela criou um clima, ela criou uma atmosfera, mas lá ela não revelou nada. Ela não pediu nada, ela apenas queria destravar o poder que havia no coração dele. O que nós queremos fazer com esses cultos aqui? Queremos agradar a Deus de tal forma que possamos destravar o coração de Deus a nosso favor. Leve isso a sério. Leve isso mais a sério. Leve isso mais a sério. As nossas jovens, os nossos jovens, têm que viver mais próximos do altar, tirando toda a sujeira da sua vida, limpando suas casas. Nós não precisamos de mulheres sexys, homens sexys, não precisamos disso. Precisamos de mulheres cheias do Espírito Santo que possam impressionar pelo caráter. Que possam impressionar pelo caráter. Porque Esther impressionou o rei pelo caráter dela. Ela não estava lá como uma mulher sexy. Ela veio em temor. Ela veio debaixo de um respeito. Ela passou três dias orando, três dias sem comer, três dias sem beber. Ela precisava chegar na presença do rei e criar um clima em sua presença, porque ela precisava fazer uma oração. E era uma oração que traria vida ao seu povo. Agora, eu espero que você capte isso. Nós temos um personagem aqui chamado Mardoqueu. Esse Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Esse homem aqui nesse livro está representando os 144 mil judeus que já desceram para a terra da Palestina. Já estão lá. E de acordo com a Bíblia, quando o Mardoqueu entra em posição, Esther também entra em posição, na mesma hora. Aleluia! Glória a Deus! Os judeus estão na sua terra esperando que o Messias apareça. E a parábola do tempo de José. Quando José quis se revelar aos seus irmãos, ele disse, você não tem mais um irmão? Temos um, mas ele ainda é pequeno, está com o papai, e ele não pode descer, porque o pai vai sofrer, e assim por diante, e disse, não, traga ele. Enquanto ele não desceu, José não se revelou. Verdade! É verdade! Desde 1948, que os judeus estão voltando para a terra da promessa. E eles estão lá agora, na terra da promessa, como o pequeno Benjamim. E quando eles entram em ordem para receber o Messias, misteriosamente, na mesma hora, Esther toma posição. Aleluia! Nós vamos ler na Bíblia. É mais tarde do que você pensa. Verdade! Porque a Bíblia aguardava a manifestação dos filhos de Deus que estavam sobre a terra. E nós somos essa gente predestinada por Deus para sermos manifestados aqui nessa hora. Tudo está dependendo de nós. Tudo. A terra, os judeus, tudo está dependendo de nós. Eu espero que você entenda isso. Porque no capítulo 7, é quando Esther revela quem ela é, e quando ela revela quem ela é, ela revela Mardoqueu e revela o homem do pecado. Tudo ao mesmo tempo. Pode ler sua Bíblia. Mardoqueu era Benjamita. Misteriosamente, o primeiro ministro de Israel chama-se Benjamim. E esse homem foi no Vaticano semana passada junto com sua esposa para cumprimentar o Papa. O natural e o espiritual andam juntos. Nós estamos brincando de igreja. Lamento, mas já é muito tarde. não é mais hora para brincadeira. Você viu, olha a Bíblia. Eu já vou ler para ti a escritura. As fontes tornando-se em sangue foram anjos que jogaram suas taças em cima das águas. E a Bíblia fala, porque derramaram sangue de profetas e apóstolos, Deus lhes deu sangue para beber. matando peixes, contaminando as águas. Milhares e milhares de toneladas de peixes mortos. De onde vem isso? Vindo, pois, o rei com a mão para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? e se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Ela acabou de revelar quem ela era. A Bíblia aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você pode ler todos os primeiros capítulos e Mardukio disse, não diga quem você é, não revela, vai chegar a hora que você vai revelar. E essa era a hora da revelação, justamente na hora em que ela tinha que denunciar quem era a mão. Quem é o homem do pecado? Quem é esse homem que está andando pela terra? O oitavo papa pertence aos sete, um homem com treze letras, eleito no dia 13 do mês 3 de 2013, após a aparição das estrelas, quem é esse homem? Agora capta isso. Toda vez, nós estamos nesse último ano, foi um ano misterioso, poucas pessoas captaram o que estava acontecendo. todas as reuniões que fizemos para juntar o povo ao redor dessa mensagem, para abrir esses mistérios, o diabo atacou poderosamente a igreja. E a igreja já está sendo atacada em Belo Horizonte. O diabo não está contente com aquela reunião lá, porque essa reunião dará um grande impulso à obra do Brasil. E ele já está exigindo um preço. O que aconteceu no Brasil? O papa vinha ao país em julho, uma cidade com o nome de Santa Maria, morreram 230 jovens. Crianças morrendo dentro de uma boate, filhos universitários. Sim? E sabe que tipo de gente que era? Agrônomos e veterinários. Sacrifício de animais. Quando teve uma reunião lá em Joinville, naquela semana da reunião, minha filha foi terrivelmente atacada por demônios, passou uma semana no hospital. Irmãos tiveram carros roubados, foram vítimas de assaltos. Lá em Brasília, irmãos foram sequestrados. Acidentes, etc. O diabo não está contente com o que está acontecendo. Ele está nervoso conosco. Porque a única igreja que está resistindo o diabo é a igreja que tem a revelação do sétimo selo. Agora, não pense que eu estou querendo atrair alguma coisa sobre nós, mas domingo passado, enquanto pregávamos essas coisas dentro da igreja, levando o rebanho a uma realidade, misteriosamente, havia um jogo na cidade onde havia gente se degladiando com ferro e pedaço de pau, chamou a atenção do Brasil inteiro. Um jogo de futebol lá em Joinville. duas forças operando, dois poderes, Deus resistindo ao diabo e o diabo cobrando um preço. Para ter essa reunião aqui, não pense que foi barato. Eu não falo financeiramente, mas pressão, lutas, dificuldades. Pessoas que eram para estar aqui, alguém trabalhou para que elas não estivessem. Lutas. O que está acontecendo? Uma grande guerra espiritual. A Bíblia disse que haveria uma igreja aqui no tempo do fim, num campo de batalha, enfrentando Lúcifer. E nós estamos enfrentando Satanás nesta noite. Toda reunião que nós fazemos é uma luta contra o diabo. Toda vez que alguém desmascara ele, isso irrita o diabo. Ao ir embora hoje à noite, tome cuidado, vá com prudência para que o diabo não tire a tua alegria. Porque há dois livros que o diabo detesta. Gênesis, e Apocalipse. Gênesis revela como é que ele entrou na humanidade. Apocalipse revela o seu fim. E sempre que se abre a palavra, ele se levanta furioso. Que Deus nos ajude. Então respondeu a rainha Estéria e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Estéria, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Agora capta isso. Ela estava na igreja, ela estava a rainha, uma mulher que tinha revelação, ela sabia o que estava acontecendo e era ela que iria revelar a trama de Satanás. O que está acontecendo agora? a igreja está revelando a trama do diabo. O rastro da serpente está sendo revelado pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele está escondido. Ela está revelando um homem que queria adoração, um homem que reuniu o poder da política e da religião, ele tinha uma má intenção em seu coração. De acordo com a Bíblia, os 144 mil judeus serão mortos pela igreja católica porque vão resistir ao pacto entre judeus e católicos. Eles não vão aceitar uma oposição. Então, falou o rei Assuera e disse a rainha Estéria, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse a Estéria, o homem, olha a expressão, o homem, o opressor e o inimigo, ela está revelando o homem do pecado. É ela que está trazendo a luz, o homem que está com uma incumbência no seu coração. O homem que está odiando a semente eleita, o homem que quer atingir o Messias. Porque se ele atingisse toda a semente de Estéria, o Messias não viria, nem mesmo nasceria. Sim, porque ele queria ceifar a semente eleita. Capta isso. O diabo está interessado em destruir a semente da mulher. Eles virão atrás de nós. Eles não sabem quem nós somos. Então, fecharão todas as pequenas igrejinhas que não se curvarem ao Conselho Mundial de Igrejas, tentando alcançar ela porque ela não tem revelação. Há tanta gente pregando a mensagem, mas quem é ela? onde ela está? Qual desses grupos? Vocês estão com medo? Ficaram um pouco assustados? Nós vamos subir antes da grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação. isso tudo está acontecendo, mas nossa fé está subindo. Ele disse, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Imagina o pânico que vai entrar as nações por causa desses acontecimentos. O sol, o sol esquentará mais esse ano. Haverá pragas, haverá erupções do sol, vão queimar a terra. A Bíblia fala sobre isso. As nações do Oriente se quebrando, preparando o caminho dos reis para chegar em Israel. Síria, Líbia, Egito, todos os países caindo, preparando o caminho dos reis do Oriente para chegar em Israel. Olha as notícias. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio e a mão se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida. Porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Quando ela revela quem é ele, está determinado, está sentenciado o terror sobre Amã. Quando a igreja revela a trama do diabo, está sentenciado o terror sobre ele. E ele sabe que lhe resta pouco tempo e ele começa a trabalhar rápido no mundo. vocês podem acompanhar os jornais. Em sete meses, esse homem tornou-se o mais importante homem desse ano. E rapidamente ele fará sua obra, porque inconscientemente quem está dentro dele sabe, me resta pouco tempo. Começo do ano, os Estados Unidos entrarão em colapso financeiro, não pagando suas dívidas. Soldados, prefeitos, professores, servidores públicos não vão trabalhar. Imagina o pânico que será a América. Em contrapartida, Brasil, China e Japão que tem papéis da dívida americana não vão receber o dinheiro que investiram. Olha a crise econômica entrando por toda a humanidade. Não faça dívidas, pague o que você deve, viva com o que você tem, contente com o que Deus te deu, não se meta em dívidas, porque o diabo quebrará o mundo e pegará as pessoas endividadas e as pessoas vão se render, 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 porque não sabem o que fazer, não tem fé de rapto, não podem viver da palavra, não podem viver de promessas, então vão ter que se vender e quando se venderem estão selados com a marca da besta. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther, então disse o rei, porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a mão o rosto, então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a força de cinquenta, forca, de cinquenta côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, estão junto a casa de Amã, então disse o rei, enforcaiu nela, enforcaram pois Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, então o furor do rei se aplacou. Vamos orar, Senhor Jesus, minha intenção não é colocar medo em ninguém, mas minha intenção é esclarecer, é esclarecer as profecias pelos eventos modernos, enquanto nós estamos olhando os acontecimentos, eu desejo que cada coração que está aqui possa se desprender de todo materialismo, de toda vaidade, de toda coisa maligna, e possa render sua vida no altar nessa noite, e fazer uma reconsagração de sua própria vida, casas possam ser limpas, vidas possam ser limpas, o Espírito de Deus possa vir sobre nossos corações, e trazer mais santidade, mais pureza, uma vida mais dedicada ao Senhor, uma vida desprendida de todas as coisas mundanas, porque nós não queremos ficar presos a nada, queremos subir nesse tremendo arrebatamento, queremos ir embora, Senhor, eu rogo que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, assentai-vos, enquanto vocês se assentam, vamos buscar Daniel um pouquinho, Daniel capítulo 12, agora veja, Esther está representando a igreja do tempo do fim, Esther quer dizer estrela, estrela é o nome persa, Esther é o nome persa, que quer dizer estrela, mas, Daniel, quando fala do tempo do fim, ele diz, que haveria homens aqui no tempo do fim, com dons, o quinto de Efésios, esses homens, esses dons, brilhariam como estrelas, estrelas quer dizer Esther, Esther brilhou em seu tempo, ela iluminou, ela trouxe a luz, o mistério escondido, e a igreja do tempo do fim, traria a luz, o mistério que estava escondido debaixo desse cavaleiro do cavalo amarelo, mas, enquanto fala dessa revelação desse mistério, há uma grande batalha que está acontecendo, eu espero que você capte isso, toda reunião em que a palavra é exposta a uma grande luta espiritual, o diabo fazendo tudo que pode para fazer com que pessoas se distraiam e não capte o mistério, porque veja, às vezes o mistério é revelado, e a pessoa não está atenta, aquilo passa por cima dela e depois será muito difícil conseguir aquilo de volta. Eu ia ler esse parágrafo ontem à noite e acabei não lendo. Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, eu acho que eu deixei em cima da mesa, será ou não? Ele fala sobre isso nessa mensagem, eu acho que não sei se está ali em cima da mesa, Cristo, mistério de Deus revelado. A minha, aquela capa azul, irmão, muito obrigado, eu acho que eu deixei a minha pasta, tudo bem, tudo bem. Mas ele fala que você precisa estar muito atento quando as coisas são reveladas, porque elas são tão simples, tão singelas, que Deus abre o mistério e se a pessoa não capta aquilo, dificilmente ela obterá uma nova oportunidade. Porque é justamente nessas pequenas coisas que está a fé para o rapto. Não, eu deixei isso lá em casa, eu deixei ele do carro, eu estava com essa mensagem de manhã toda na mão para ler e acabei não lendo. Se não está em cima da mesa, deixa, tudo bem, está tudo bem. Mas é isso, é isso que eu quero dizer. Agora veja, capítulo 12 de Daniel, e naquele tempo qual o tempo? O tempo de hoje. Hoje, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Miguel é Cristo. E agora mesmo esse Cristo, esse filho do homem, que é Cristo, ele está no campo agora, trabalhando, pelejando, a maior batalha jamais pelejada. Enquanto Lúcifer encarna no homem do pecado, Cristo encarna na igreja e os dois se encontram num campo de batalha. Você fala, mas irmão, onde é que é esse campo de batalha? Obrigado, irmão Tiago. Onde é que é esse campo de batalha? Multidões, multidões no vale da decisão. Joel diz assim, multidões, multidões no vale da decisão. E nesse vale há uma guerra entre Deus e o diabo. Nessa hora agora, se vocês não vigiarem, há uma tremenda guerra na mente de vocês. E ali é o vale onde Deus e o diabo estão lutando. Onde Cristo, a palavra e Lúcifer estão pelejando agora mesmo. Você terá uma enorme luta para me ouvir, para se concentrar. Porque Deus e o diabo estão se enfrentando num lugar onde nenhum dos dois tem vantagem. Quando duas forças se enfrentam e elas lutam por princípios, elas procuram lugares ermos, isolados, longe da civilização e lá elas se enfrentam onde nenhum dos dois tem vantagem e elas medem forças e usem estratégias e armas. E quando Deus escolheu um lugar para enfrentar Satanás, ele escolheu um lugar neutro onde nem ele nem o diabo teriam vantagens. E esse lugar é a mente humana, é ali mesmo, porque as nossas decisões partem da nossa mente. Você mesmo agora está decidindo se você me ouve ou não. Você está tomando decisões, vai ser aqui melhor ou igual que você era. Cada um de nós aqui nessa noite escolheu a roupa que ia usar, o sapato que combinava com a blusa, se você ia usar uma gravata azul, como é que você ia se comportar. Cada nós tomou uma decisão para vir aqui. Toda a nossa vida é feita por decisões. O que vestimos, aonde vamos, o que comemos, se vamos ouvir ou não vamos ouvir, ali está o campo de batalha. E nesse lugar, Deus e o diabo estão lutando nessa noite. Enquanto o homem do pecado viaja pelo mundo tentando jogar o seu espírito de sedução para seduzir as mulheres, mulheres são igrejas. Ele está seduzindo igrejas com a forma como ele está operando. Jesus não está seduzindo ninguém. Ele vem para tomar o coração. Ele quer conquistar o coração. Toda mulher, toda mulher sabe quando um homem está lançando charme para cima dela, com espírito baixo e nojento de conquistador. mas quando um homem quer chegar no coração daquela mulher, ele mostra caráter, honestidade, transparência, as verdadeiras intenções que ele tem. Ele não quer brincar com o coração dela, ele quer de fato ser um esposo fiel para a vida dela. Ele quer amá-la, protegê-la, cuidar dela. É a verdade? Jesus não está me seduzindo, mas ele está me conquistando. Pelo amor que ele tem, pelo respeito, pelo zelo, para onde ele quer me levar, o que ele está fazendo com a minha vida. Mas esse homem do pecado, ele está seduzindo. E sabe como é que ele vai seduzir a humanidade? A propósito, vamos abrir a Bíblia só um pouquinho, vou dar uma pausa aqui, talvez eu não queria ler isso, mas vou ler. Vamos abrir em 2 Samuel rapidamente. Talvez eu te mostre alguma coisinha. Samuel capítulo 14. Veja, nesse grande campo de batalha, Lúcifer e Miguel, isso está representado por toda a Bíblia, em várias partes da Bíblia. Lá no Éden, Caim e Abel. Depois, Davi e Absalão, Judas e Jesus, Nicolaísmo e Espírito Santo. E aqui no tempo do fim a mesma coisa. Esses dois espíritos estão o tempo todo lutando. Cristo, Miguel, Lúcifer. Capta isso. Davi representa Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. Quando Davi é elevado ao trono, ele é o oitavo filho de Jessé. Passaram-se sete, o oitavo era Davi. a mesma coisa com os sete mensageiros, o oitavo é Cristo. A mesmíssima coisa. Samuel vem e unge o oitavo filho. Amém? Nenhum deles é rei. Esse é rei. Essa é a Bíblia. Amém? E quando Davi, num tipo de Cristo, vem para Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a ordem da adoração e colocar a arca no centro de Jerusalém. É verdade? Pode dizer amém para isso? E quando ele traz a arca pela primeira vez, eles fazem da maneira errada. E a arca é depositada na casa de um homem. E ele abençoa uma família. Sim? Quando eles endireitam a adoração através da luz de um profeta, eles levam a arca para o meio de um povo, Jerusalém, e põe ela numa tenda. É verdade? Primeiro a arca esteve na casa de um homem e agora no meio de um povo. Amém? Estou só abreviando para que você possa captar o mistério. Dentro da casa de um homem e agora num povo. Sim? Ele traz a arca para Jerusalém e põe debaixo de uma tenda. Nós somos essa tenda. Sim? A Jerusalém celestial. Correto isso? E quando ele vem ao reino para estabelecer a palavra, quando ele põe a palavra no seu lugar certo, debaixo de uma tenda, ao mesmo tempo o espírito do anticristo toma Absalão. E Absalão quer estabelecer seu reino também em Jerusalém. Por isso que o Papa tem que ir a Jerusalém no próximo ano. Eu estou só abreviando para que você capte isso. Veja, a revelação do homem do pecado. Quando ele vem a Jerusalém, ele sobe, ele começa a conquistar o coração das pessoas. Agora capta isso. todos os que seguiram Absalão não tinham revelação de que a unção estava sobre Davi. Eles seguiram um homem que queria resolver questões sociais da igreja. Muita gente vem na igreja e não são sinceras com as suas intenções. Elas só estão na igreja porque estão bem empregadas, porque Deus lhes abençoou no seu negócio, porque eles estão indo bem na vida, eles não têm discernimento de nada e não sabem qual é o homem ungido para a hora em que eles estão vivendo. Os homens que guardaram Davi, pode ler sua Bíblia, eram gentios e eram homens que captaram que Davi era o homem ungido para a hora. esses homens protegiam o homem que tinha unção. Davi era o homem ungido, era Cristo. Os homens que estavam com Davi eram os mesmos anjos que não caíram lá em cima quando houve batalha entre Lúcifer e Miguel e eles descem a terra e protegem Davi ungido aqui embaixo. quem é você? Um anjo que não caiu lá em cima e que desce a terra para proteger o homem que tem unção. Mas misteriosamente também há um outro homem que quer chegar ao poder, ele quer adoração para si mesmo, ele quer controlar política e religião. Quando você vê um homem que quer adoração, ele tem um espírito errado por trás. eu estou abreviando, não queria entrar nisso porque o tempo não vai dar, mas só para você captar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 14. Só para que você possa tomar um pouquinho de luz, veja, olha a descrição de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Lembre-se que Satanás perverteu-se por causa de sua beleza. Isaías 14 e Ezequiel 28. Nós queremos que nossas irmãs sejam belas. Sim, mas que sejam simples. Nós não queremos pessoas sensuais, não precisamos da beleza mundana. Toda mulher que se enche de adereços, ela é uma mulher vazia. Ela tenta impressionar pela primeira vista. ela quer atrair pela primeira vista, porque depois que você conhece, não tem nada para dar. Mas busca uma mulher que tem caráter, ela não está impressionando a primeira vista, pelo contrário, ela é humilde, modesta, dócil, quieta. O que está fazendo Babilônia? Impressionar Jesus com o tamanho do prédio, com o tamanho das janelas, com o carpê, com os bancos, tentando impressionar pela beleza e atrair as pessoas pela beleza. Olha a verdadeira igreja, ela está tentando surpreender e agradar Jesus pelo caráter que ela tem. essa que é a verdade. Amém? Agora veja, Absalão, e quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano tosqueava porquanto muito lhe pesava, e por isso tosqueava, pesava o cabelo de sua cabeça nos erros ciclos, segundo o peso real. Vamos saltar agora o capítulo 5, só para mostrar um pouquinho quem é esse camarada. Há no coração dele algo maligno, e nesse homem está revelado o rato da serpente. Você vai ver em Amã, um homem que quer adoração, vai ver em Absalão também um homem que quer adoração, e como ele faz para conquistar o coração do povo? Você tem que observar o que está fazendo o homem de Roma, ele está conquistando o coração das pessoas de uma forma sutil, e essa forma sutil é resolver questões sociais. Pobreza, desigualdade, a rejeção dos gays, e ele começa com essa conversa fiada que ele tem, ele está resolvendo questões sociais. Que acabar com a guerra entre Israel e os palestinos, e colocando paz no mundo, equilibrando as coisas, olha a Bíblia. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda, veja, questões sociais, para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ah, eu venho de Ribeirão Preto, eu venho de Joinville, qualquer cidade. E dizendo ele, de uma das tribos de Israel eu te observo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos. Ele começou a nivelar tudo, todo mundo tinha razão, todo mundo estava certo, não tinha ninguém que era injusto. Porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça? Ele queria resolver questões sociais. Fome, pobreza, desemprego, desigualdade. Sucedeu também que, quando alguém se enxergava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão. Aí, ele dava a mãozinha para beijar o anelzinho dele. Você conhece alguém que faz isso? o rastro da serpente tomando corações das pessoas e todo aquele que não captou a unção vai atrás dele. Porque eles não estão interessados no rapto, eles só estão interessados nas questões dessa vida. Se tiver um bom empreguinho, se a minha causa na justiça for resolvida, o que tem esse pastor, aquele, mas não importa, o que eu quero é estar com a minha situação boa. E por não terem discernimento, eles são enganados e marcados com a marca da besta. Davi era um homem que tinha unção. A mensagem é o único lugar que tem essa unção. E há homens ungidos com a mesma unção que tinha o irmão plana, mas eles vão atrás de alguém que tenha capacidade de resolver questões sociais. Quando essa hora chega, essas pessoas não têm luz para saber que essa é a hora das trevas, que essa é a hora da entrada à grande tribulação, que logo a seguir, três anos e meio depois, Jesus estabelecerá a paz sobre a terra. Como eles não têm luz para isso, são enganados pelo homem do pecado. Capta isso, olha os jornais, olha só, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava, quer dizer, roubava, enganava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu pois ao cabo de quarenta anos que Absalão disse ao rei, deixa-me pagar em Hebron o meu voto que votei ao senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo, se o senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, se depois de cinquenta anos eu voltar para Jerusalém de novo, o que está acontecendo agora? Ele está marchando para Jerusalém, ele tem que chegar lá, e ao chegar lá, ele está enganando o coração de todas as pessoas do mundo, quem vai segui-lo? Quem não tem discernimento, aonde está a unção do senhor? A unção estava sobre Davi, e aqui nós temos então um rei rejeitado, quando ele sobe ao poder, é hora de que o povo, o mundo rejeitará essa mensagem definitivamente. Rejeito a palavra, homens que só estão atrás de questões sociais, eles não entendem nada, eles só estão interessados, Pedro, em coisas naturais, se tiverem um bom emprego, se tiverem as questões resolvidas, tudo bem, que importa se é o pastor A ou o pastor B, e eles não entendem que a pessoa que tem a unção, aquele homem que está carregando a arca, o homem levantado por Deus para dar fé de rapto, é Cristo em carne humana, através de seus homens, por isso o tipo de discernimento que nós temos, determina o lugar para onde nós estamos indo, por isso a escolha de um pastor hoje está determinando a vida eterna das pessoas, pessoas que seguem homens que não tem luz de nada, não tem discernimento de nada, não tem unção para pregar essa palavra, eles têm que ir pregando tribulação mesmo, porque a própria luz que eles faltam é a causa do seu engano, claro que é, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco, eu vou te dar mais uma informação, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 8, eu não queria falar sobre isso, mas já que as coisas estão caminhando para esse lado, Ezequiel capítulo 8, eu quero te mostrar uma coisa, olha a profecia que está se cumprindo, quando Deus chama Ezequiel no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ezequiel está vendo tudo aquilo que o profeta humano está vendo, eu não posso entrar em todos os detalhes, não é possível porque no meu tempo já fui embora, essa não era a minha intenção também, eu queria entrar na adoção, mas deixa eu caminhar por esse lado aqui só um pouquinho, talvez não haja o amanhã, talvez ao acordarmos amanhã, tudo já esteja mudado, mudaram a lei, mudaram a moeda, e a gente não sabe, todas as coisas tem um propósito, amém? Nós vamos saber isso depois, agora veja, quando Israel chega à meia noite, quando o clima, se o topo, foi quando Israel colocou uma imagem do sol dentro do tempo, foi o máximo, o fim, essa era a imagem que causava ciúme em Deus, e Ezequiel é transportado e levado dentro do tempo, e Deus mostra para ele numa visão, Israel adorando o sol, quando aconteceu isso, Babilônia entrou e tomou o controle, e o que está acontecendo agora mesmo, por que que esse Papa vem da Argentina carregando a imagem do sol na sua bandeira, chegando em Israel? Ele está levando a bandeira do sol para dentro de Israel, Roma tem que entrar e tomar o controle, o que é o Santíssimo que o Padre carrega? A imagem do sol, porque a hóstia é redonda, a imagem do sol, Babilônia, sol, 25 de dezembro, era o nascimento do Deus sol, coisíssima nenhuma de Natal, e o mundo inteiro está mergulhado nesse espírito de Natal, e o que mais me irrita é ver casas de crente com aquela coisinha na porta, Natal, meu irmão, presente, eu tenho que comer a ceia na casa da minha avó, comendo sacrifícios, a idolatria, se você senta na mesa com sua família para celebrar uma ceia de Natal com pagãos, você comeu sacrifícios, a idolatria, nada mais é que sacrifício e a idolatria, onde está Papai Noel? Na Bíblia, onde estão essas coroinhas, essas coisinhas penduradas na frente da janela? E toalhinha vermelha com símbolos de Natal, e o paletone da balduco, e as pessoas comendo o sacrifício da idolatria, sem luz para nada? É, meu filho não entende nada, né pastor, tem que dar para ele um presentinho, ele vai no shopping e ele vai de foto para o Papai Noel, e não passa de um demônio segurando uma criança no colo um demônio segurando uma criança no colo e dando uma balinha para enganar o povo, é o espírito católico de dar presentes e Roma carregando a imagem do sol para dentro de Israel, leia a Bíblia eu vou abreviar capítulo 8, verso 11 e 70 homens dos anciãos da casa de Israel com jazanias, filho de safã que se achavam no meio deles estavam em pé diante das pinturas e cada um tinha na mão um incensário e subia uma espessa nuvem de incenso, então me disse viste filho do homem o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas cada um nas suas câmaras pintadas de imagens irmão, a coisa mais ridícula que eu vi nos últimos dias foi um judeu vindo da Argentina um rabino e se curvando diante do pavo parecia um pateta um judeu que nunca se curvou uma imagem se curvando diante de uma igreja idólatra com imagens pintadas pela parede não dá para enxergar que essa é a meia-noite santos e deuses pela parede e o judeu seguindo parece um cachorrinho de madame penteadinho vindo do nojo de um homem sem personalidade um judeu nunca se curvou diante da idolatria e agora se curvaram eu vim em nome de meu pai e vocês não quiseram virar um em seu próprio nome e vocês vão aceitar a hora chegou para que isso acontecesse de acordo com a bíblia o homem do pecado teria que soltar três demônios da boca dele e ele soltou porque o último papa chamado Bento 16 leia sua bíblia capítulo 16 de apocalipse da boca dele saiu três demônios e foi ao redor do mundo e juntou as pessoas para a grande batalha dá para ver isso aí? consegue enxergar? pode dizer amém para isso? eu não estou inventando ele disse assim o meu trabalho é juntar as igrejas aí ele ele sai do poder não existiu união nenhuma de igrejas e as pessoas pensam mas espera aí esse homem não ia juntar as igrejas o que ele fez foi soltar três demônios um para o pai um para o filho e um para o Espírito Santo e a igreja e os judeus caem na frente dessa idolatria e eles dizem o senhor não nos vê o senhor abandonou a terra e disse-me tornarás a ver ainda maiores abominações do que essas que estes fazem e levou-me à entrada da porta da casa do senhor que está da banda do norte e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por tamuz e disse-me visto e filho do homem verás ainda abominações maiores do que essas e levou-me para o ato interior da casa do senhor e eis que estavam à entrada do templo do senhor entre o pórtico e o altar cerca de cento e vinte e cinco homens de costas para o templo do senhor e com o rosto para o oriente e eles adoravam o sol virados para o oriente esse papa está levando a imagem do sol para israel enganando resolvendo questões sociais resolvendo problemas e conquistando o coração das pessoas a hora chegou terminou mostra a imagem do sangue de novo por favor vamos abrir nossa bíblia rapidamente em apocalipse capítulo 16 vocês vão acompanhar comigo enquanto eles mostram ali a imagem apocalipse 16 e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham sinal da besta e que adoravam a sua imagem e o segundo anjo derramou a sua taça no mar que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue e ouvi o anjo das águas que dizia justo és tu ó Senhor que és e que eras e santo és porque julgaste essas coisas visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também tu lhes desse sangue a beber porque disto são merecedores e ouvi outro anjo do altar que dizia na verdade ó Senhor Deus Todo-Poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo e os homens foram abrazados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe dare glória e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso e os homens mordiam a língua de dor e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente veja por que que o mundo está voltado para Israel e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta veja capítulo 16 o nome dele era Bento 16 vim sair em três espíritos de mundo semelhantes às rãs porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso agora veja o que fala o verso 15 isso mostra que nós estaríamos aqui na terra enquanto as coisas estavam se sucedendo leia o verso 15 comigo eis que venho como ladrão trazendo uma advertência para a igreja enquanto você vê essas coisas você fique atento porque algo está acontecendo bem-aventurado aquele que vigia nós estamos vigiando e guarda suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas nós queremos estar vestidos e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon agora escuta isso a bíblia fala quando vocês virem Israel cercado saber que esta é a hora os reis do oriente Egito Líbia Síria Iraque todos esses países já caíram e a Síria é a única que está resistindo mas ela vai ter que cair esse homem esse líder americano que está andando pelo mundo aí tentando limpar a moral da América porque eles foram denunciados que estavam espiando a primeira ministra da Alemanha espiando o Papa espiando a Dilma Roosevelt espiando os países todo esse trabalho de espionagem por isso que há muito tempo que eu estou contra esse negócio de Facebook MSN porque as pessoas não sabem que isso é uma pura sala de espionagem eu vinha falando sobre isso e as pessoas me acharam que eu estava sendo um fanático agora foi provado que Google MSN Twitter e Facebook nada mais é do que uma rede de espionagem dos Estados Unidos você põe lá o seu perfil do que você gosta do que você não gosta a sua idade o seu nome as roupas suas fotos e eles estão pegando essas informações cruzando essas informações e eles sabem tudo o que você fala tudo o que você come aonde você vai e eles vendem essas informações para grandes indústrias que ditam a moda mundial a tendência da cor do sapato da cor da roupa da cor do cabelo do estilo de carro da marca de telefone celular que você vai usar e as pessoas estão sendo espionadas e ao mesmo tempo indústrias mandando informações segredos pela internet resumos fiscais contábeis e eles olhando tudo e você acha que eles não sabem quem nós somos? você acha que eles não têm a internet do pastor João? a internet do irmão Júlio a internet eles estão olhando nós eles sabem exatamente o que nós pensamos eu lamento que os nossos jovens ainda não entenderam suas vidas estão sendo expostas ao ridículo a noiva tem que ser um povo escondido separado ninguém tem que saber nada de nós leia a bíblia ela está desaparecida leia a bíblia obdiga que não é verdade mostre-me pela bíblia onde é que ela se expôs ela se escondeu ela se escondeu agora é claro o pastor Júlio é meio fanático ele fala umas coisas que não são bem verdade tá bom aí chega na sua casa uma carta ditando uma tendência do sapato a cor da roupa de onde é que vem essa informação como é que eles conhecem você como é que sabem o teu endereço nunca te viram e vem uma oferta de cartão de crédito quem falou pra ele que você está querendo comprar irmão escuta eles sabem tudo a seu respeito quantas ligações você fez com quem você falou pra onde você está indo o telefone celular está tudo registrado essas informações de e-mail internet eles sabem de tudo quanto você gasta deixou de gastar aonde você foi aonde você não foi o cartão de crédito fala exatamente aonde você passou que você vai gastando e pagando gastando e pagando gastando e pagando eles sabem tudo que você comprou eles estão controlando tudo já amém foi só uma pausa vamos pro livro de externo de novo só que pra que você saiba que a coisa está mais feia do que nós pensamos vamos dizer o monjão estamos na capa da gaita taças sendo derramadas sendo derramadas e o livro de externo sendo aberto e Deus abrindo nossos corações mostrando a hora que nós estamos vivendo aonde nós estamos parados amém vamos ao capítulo 5 rapidamente já estou chegando quase nove horas temos que encerrar eu acho que eu já falei o suficiente deu pra juntar um monte de coisa agora capta isso no capítulo 5 de externo falamos hoje pela manhã Esther queria criar uma atmosfera ela precisava mover o coração do rei pode dizer amém pra isso amados vamos voltar ao clima do culto agora parar um pouquinho de notícias muito dramáticas e voltar pro culto eu vi muitas horas assustados está telado assim é, isso é verdade está acontecendo não vai acontecer já está acontecendo já está acontecendo nós vimos as taças no estado espiritual estamos vendo as taças no estado físico agora porque quando fala que o anjo derramou as taças sobre o mar e morreu toda a alma vivente tem alma vivente no mar? não tem mar representa pessoas a morte espiritual já atingiu a humanidade a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte é verdade? a última praga sobre a humanidade já caiu o cavaleiro do cavalo amarelo está passeando por toda a terra matando pessoas com doutrina e religião agora é sobre as águas no estado físico é mais tarde do que nós pensamos agora é mais pastor sim agora fique atento a páscoa do próximo ano algo tem que acontecer nessa páscoa é verdade há cinquenta anos atrás em mil novecentos e sessenta e quatro na páscoa de sessenta e quatro quando o profeta estava recebendo a visitação o Alasca quase afundou um grande terremoto quase afundou o Alasca e justamente na páscoa enquanto Jesus morria houve um terremoto da ressurreição dos mortos do Velho Testamento e há um grande terremoto agora para afundar Los Angeles e toda a costa da Califórnia e para mais uma informação eles estão assustados porque peixes que vivem na profundidade estão sendo contaminados com algum tipo de gás estão subindo e morrendo e aparecendo na praia da Califórnia desde outubro do ano passado esse ano outubro eles sabem que algo está se movimentando essa semana disseram para o mundo que o vulcão chamado Yellowstone que é o maior vulcão a céu aberto do mundo é muito maior do que eles esperavam e o magma aquelas rochas que se derretem estão subindo e subindo e eles estão apavorados algo está acontecendo os corações estão desmaiando sabe 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 qual é as pragas que estão acontecendo que as pessoas não estão dormindo mais estão tomando remédio para dormir remédio para se manter acordada e depressão e medo e assustadas elas estão apavoradas alguma coisa está acontecendo e eles não sabem o que é meu amigo eu sei que dá a impressão que a gente está querendo botar pressão emocional mas não é nós estamos olhando para eventos modernos e interpretando-os e interpretando-os pela profecia amém então qual é a posição da igreja nessa hora a igreja está entrando numa posição onde ela está sendo adotada chegando a um lugar porque ela vai ter que falar no lugar de Deus para essa hora nós somos predestinados é melhor você abrir seu coração porque essa é a verdade não mais membro de igreja não mais assentado aí ninguém sabe quando vem nem quando vai não, não, não é melhor você se interessar é melhor você você tomar a sua posição é melhor você se organizar nós estamos batendo nisso há muito tempo agora escuta aqui então Esther queria trabalhar ela precisava ela jejuou três dias capítulo 4, versículo 15, 16, 17 ela jejuou por três dias não comeu, não bebeu ela entrou num ciclo de consagração e chega no capítulo 5 ela faz um banquete e quando ela faz um banquete para o rei Assuero ela chega a um lugar onde ela consegue levar o rei a um clima tão tremendo que o rei vai para casa e não consegue dormir é verdade é verdade e ele começa a se lembrar do culto meu Deus, como ela cantou como ela orou como ela ofertou como ela ofereceu um culto ele ficou tão impressionado que ele não consegue dormir pode ler sua bíblia capítulo 6 naquela mesma noite fugiu o sono do rei imagina que reunião foi aquela que o rei ficou tão impressionado com aquela reunião que o rei não dormiu e naquela noite um homem que tinha sete letras no seu nome abre o livro da vida dele porque Assuero tem sete letras e ele foi ler o livro da vida das crônicas dele um homem com sete letras em seu nome de noite desce a terra com o livro aberto e é o livro das crônicas do Senhor Jesus Cristo amém por isso que a vida de William Branagh interpreta o mistério para essa hora a razão pela qual ele tem sete letras no seu nome não porque ele é o novo nome de Jesus, mas porque as sete letras vai interpretar o mistério dentro da Bíblia. A Suero tem sete letras. Não é ele um rei? Não é ele um rei? Não desce a terra dentro de um homem? Com sete letras em seu nome? E o homem desce da montanha com o livro aberto? E quando ele abre o livro, não é o livro da vida do Cordeiro? E quando ele abre o livro da vida do Cordeiro, ele encontra um nome lá dentro. Chamado Mardoqueu. E quando ele desce a terra, ele encontra o seu nome lá dentro. E ele traz a revelação da sua própria vida. Ele traz a luz, o seu nome e o meu nome. Você consegue entender isso? E quando ele abre o livro da vida, leia a sua Bíblia, era o livro das crônicas de A Suero. O que é o livro das crônicas? Livro da vida. Amém? Contava a história dele. O que é o livro de Apocalipse 10? Conta a história de Jesus. Ele está trazendo o livro das crônicas de Jesus, desde Gênesis até o tempo do fim. E lá nesse livro eles encontraram um homem que tinha feito algo pelo rei. E quando o rei leu sobre essa história, ele perguntou, o que é feito ao homem que o rei ama? Fizeram alguma coisa por ele? Não, não foi feito nada. Agora capta isso. Eu espero que você seja espiritual agora. Eu estou insistindo com esse negócio desde ontem. Por isso quando você vem à igreja, você tem que estar aqui para agradar ao rei. Amém? Tudo que você faz é para agradar ao rei. Amém? E tudo que você faz não fica sem uma recompensa. Amém? 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 Ele olha tudo, Ele está observando tudo, tudo que você fez de um coração livre, um coração voluntário e por amor à sua causa, foi pela obra, foi por Ele, pode estar certo. Ele está observando. Amém? 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 Então quando Ele desce a terra em Apocalipse 10, Ele vem trazer herança, capta isso. Ele não vem só com um livrinho. As pessoas fazem um monte de coisa ridícula ao redor dessa mensagem. Pensa que Ele desceu a terra para fazer um espetáculo público de conhecimento. Ele desce a terra com um livro onde tem herança. Amém? Por isso é o Novo Testamento e dentro desse livro tem nomes que são herdeiros. Amém? Mas sabe como é que esses nomes chegaram aqui? Como esses nomes foram colocados no livro? É que antes da fundação do mundo, Ele olhou a sua vida e Ele viu tudo que você fez de bom pelo Evangelho. Por isso diz a Bíblia, amém Jacó e aborreci Esaú. Quando você veio aqui já estava tudo escrito a seu respeito. Amém? Eu creio, Senhor. E Ele pergunta, o que foi feito ao homem que o rei ama? Nada, Senhor. Então põe Ele lá na posição de diácono. Põe Ele como pastor. Põe Ele como evangelista. Dá uma herança para Ele. você ter recebido nessa hora uma herança no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque você é o homem que Deus ama. Aleluia! Por isso Ele não deixou você cego dentro de uma religião. Ele tirou você de lá, fez você assentar-se em lugares celestiais em Cristo e deu a você dons, deu a você a palavra, deu a você a revelação, deu a você o Espírito Santo, deu a você a fé. Se capta isso? Agora vamos a uma coisa mais profunda. Quando Ele desce a terra, Noemi está voltando para Israel. Olha a profecia de Ruth e Acabe. Quando Noemi volta para Israel, ela está voltando exatamente na festa das trombetas. Era quando Israel voltava para a sua possessão. em 48, as terras voltaram para a mão dos judeus. Isso é verdade? Pode dizer a mim para isso? Você não entende isso? Sim? Os 144 mil voltando para Israel. E quando o livro da vida é aberto, os 144 mil representados por Mardoqueu, porque ele era um benjamita, são posicionados dentro da terra da promessa. E misteriosamente Esther é levantada e levada ao trono no casamento do cordeiro. Olha o que está acontecendo. Não é ele o cordeiro? Não é ele o rei? Não veio a terra num homem com sete letras? Israel já não está em sua terra? Desde 48? A figueira já brotou? É mais tarde do que nós pensamos, meu amigo. Leia sua Bíblia. primeiro o rei leva Mardoqueu a uma adoção, o homem do pecado é revelado e condenado. Vamos ler a Bíblia. É uma sequência de fatos. As coisas estão se desenrolando. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 6, verso 3. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu e os jovens do rei e seus servos disseram coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Veja, era de noite. O príncipe das trevas está chegando no palácio, Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Veja, a atmosfera que uma mulher criou fez o rei perder o sono e naquela noite o jogo é mudado. Por isso que muitas coisas acontecem do dia para a noite e ninguém fica sabendo. Um quadro foi mudado apenas numa noite. Uma igreja que levou o Senhor Jesus a um clímax, a uma atmosfera. por isso disse o profeta enquanto você está orando coisas são mudadas. Às vezes você não sabe você está aqui e é uma condição ruim na sua casa, mas o fato de você estar aqui adorando ao rei, orando a ele, coisas começam a ser mudadas na sua casa. Você tem que captar isso porque a igreja entra num clímax de adoração e enquanto ela está adorando ela está destravando as portas dos céus e a forma como ela se apresenta a ele, como ela adora, fez ele perder o sono. Não que Jesus dorme, ele não dorme, mas foi a meia noite que o rei acordou e abre o livro da vida dele e começa a dar herança. Ele desce a terra com o livro aberto para dar herança a você e herança a mim, mas tudo depende do que ele viu na sua vida desde antes da fundação do mundo. Por isso todas as suas obras já estão lá escritas e quando ele desce ele vem dar recompensa a cada um de nós. Por isso há pessoas que nunca vão chegar a lugar nenhum porque em seus corações nunca agradaram ao rei. Se pesam para dar uma oferta se pesam para cantar se pesam para evangelizar se pesam para construir a igreja tudo é difícil. Agora pega aquelas viúvas que às vezes passam fome jejuam e tiram da sua oferta e trazem no gasofilácio Jesus disse deram mais do que os outros. Pessoas que deram aquilo que tinham se sacrificaram muitas muitas vezes ficaram sem dormir sem comer estavam pagando um preço para que a obra avançasse. Isso ele viu em Jacó e viu em Esaú antes de ter nascido ele já amou Jacó e já aborreceu Esaú. Por isso quando você vem à igreja é melhor que você venha para agradar o rei. Por isso quando ele encontra um homem ou uma igreja como quiser que se ponha pela verdade que se ponha pela palavra ele está atento a essa igreja esse povo está pagando um preço pela verdade ele está olhando isso aí você começa a receber bênçãos em sua casa bênçãos em sua família porque ele não esquece aquilo que você faz no senhor o nosso trabalho não é vão se um copo de água dado aos seus eleitos não fica em recompensa quanto mais homens e mulheres que se colocaram de pé pela verdade que pagaram o preço de humilhação que se expuseram deram suas próprias vidas por aquela causa amém amados então veja então disse Amã entrou Amã e o rei disse que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada então Amã disse no seu coração de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim veja Amã pensava que ele era esse homem o mesmo pensa o papa ele acha que ele é o homem que está agradando a Deus é olhem por mim coube a vontade de Deus me eleger ele acha que ele é esse homem quantos se lembram daquela visão que o irmão júnior jackson teve do profeta montado num cavalo branco com os aparatos de um chefe índio quanto lembra disso disso aí lá houve uma voz que fala eu cavalgarei esse caminho mais uma vez montado num cavalo branco quem lembra disso quantos lembram disso ali estava o homem que Deus ama ali estava o homem montado num cavalo branco dando uma volta por toda a terra mais uma vez esse esse homem era o anjo do senhor encarnado outra vez dando uma volta na terra com a mensagem mais uma vez não William Brana o homem esse homem Cristo o cavalo branco é a palavra amém nós vamos encontrar esse homem apocalipse 19 montado um cavalo branco e um exército seguir amém deixa eu ler que você vai gostar disso aqui a festa das trombetas você vai gostar disso aqui você vai gostar agora veja o meu horário já foi se vocês me dão mais 10 minutinhos eu vou até lá eu vou tentar entrar um pouquinho nisso aqui rapidamente para que você possa captar só um pouquinho da ideia do que está acontecendo ele fala do fim da era da odisseia aí ele fala da astúcia desse homem do pecado das religiões entrando parágrafo 183 festa das trombetas que veio da voz de Deus tá veja o que fez na astúcia disse Daniel como ele disse ele entra com enganos e o que fez ele ele está trazendo concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo o espírito do anticristo sobre ambos trazendo-os a matança apocalipse 16 assim como eles fizeram no outro na hora de chamar a noiva como soltos no espírito eclesiástico da igreja soltos contra o que não contra denominações contra a noiva esses 200 milhões de demônios que foram soltos em cima dos judeus agora vai ser solto sobre nós e não vai ser brincadeira você pode escrever quando você quiser já já levantarão um ódio contra nós porque eles pedirão a cabeça de João Batista num prato me entende a parábola? mas aqui vocês entenderão a noiva não vai passar por esse tempo a bíblia diz que não a igreja vai mas não a noiva você diz a igreja tem que passar pela tribulação para o seu aperfeiçoamento diz o profeta o sangue de Jesus aperfeiçoa a igreja antes de eu ler um pouquinho mais abra comigo Apocalipse 15 rapidamente eu te dou mais uma chave aqui ligeirinho vai ficar gravado na fita depois eu sei vou te mostrar uma coisa aqui Apocalipse 15 e vi outro anjo vi outro grande admirável sinal no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas é consumada a ira de Deus e vi-o como mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus e cantava o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ao reino dos santos quem te não temerá ó Senhor e não magnificará o teu nome porque só tua é santo por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti porque os teus juízos são manifestos e depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu e os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecentes singidos com cintos de ouro pelo peito e um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo o sempre sabe quem é esse animal? não o leão não o boi não o homem a águia porque foi da boca de Elias que saia a praga que os cães comeriam a carne de Jezabel pode ler só a bíblia lá e Jezabel virou comida de cachorro teve um homem chamado Jeú que matou ela quantos lembram disso? lembra que foi Jeú? sabe quem Jeú representa na bíblia? Putin já viu o jeito que ele anda? já viu o jeito que ele anda? a bíblia fala que Jeú tinha o mesmo jeito de andar esse homem foi eleito o homem mais poderoso do mundo esse ano ele é um russo e a bíblia fala que a rússia vai jogar uma bomba em cima da igreja católica o quadro está montado minha gente Jezabel será comida por cães as aves vão descer o quadro está todo montado esse mar de vidro misturado com fogo é a grande tribulação que purificou a virgem inércia e os 144 mil porque a igreja sobe antes purificada pelo sangue nós não passaremos pela tribulação um homem um homem que escolhe uma esposa não a faz passar por um monte de castigos ele já achou graça também perante ela ela achou graça perante ele ele se compromete com ela ele se e e se existe algo ele aguardará de todo lugar onde ela tenha de mover sua mão sua graça é tão grande sobre eles o amor de um rapaz por uma moça e assim será sobre a noiva e assim é sobre a noiva nós criaturas indignas merecedoras do inferno mas sua graça nos mantém através disso olhem quantos perdidos e cegos quantos pecadores estavam lá no mundo na hora em que fui salvo Deus salvou-me com um propósito e estou decidido por sua vontade a cumprir esse propósito não me importa o que mais suceda eu quero fazê-lo e na hora quando vejo todas as igrejas sua grande fascinação e rico e de nada tenho falta eles dizem e ver os miseráveis desgraçados cegos logo dando tapinhas em seus ombros querem que você se comprometa com eles eu nasci com um propósito o qual é condenar essa coisa e chamar para fora isso eu faço recordem quando Jesus veio à terra não houve um por cento do povo da terra que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui ele veio para apanhar aquele grupo eleito e disse ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer e tudo que o pai me deu tempo passado virá eles o saberão eles o ouvirão observem a soltura desse espírito eclesiástico agora capta isso eu espero que eu não esteja te chateando com isso mas a razão pela qual esse papo está conquistando o mundo é porque esses espíritos eclesiásticos que estavam presos foram soltos agora para conquistar e eles vão perseguir a igreja de nós senhores de Cristo eles não vão ter dó de nós vão nos trair vão nos denunciar vão nos entregar vão nos chutar para fora das famílias das casas do emprego porque um ódio será tão grande contra nós porque rejeitaram o rei um rei rejeitado mas eu te guardarei não temas ó pequeno rebanho eu te guardarei da hora da tentação capta isso para que a obra prima falasse ela teve que ser ferida por seus irmãos foi verdade? quem feriu Jesus seus irmãos quem feriu William Brana seus irmãos quem vai nos ferir? nós somos a obra prima nós somos a senhora eleita amém capta isso quem fez a estátua de Moisés não foi Miguel Ângelo? quantos sabem que é verdade? ele demorou 40 anos para esculpir a estátua de Miguel Ângelo é verdade? amém? você sabia disso? você não sabia né? você lê pouco veja Miguel 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 Ângelo Miguel levou quantos anos para esculpir a obra prima? 40 anos trabalhando com esse homem para levá-lo ao monte do povo do sol e falar agora fala é verdade? amém? e nós também estamos passando depois de 40 anos Miguel também tem levantado sua obra prima que é você amém? e nossos irmãos tem que nos ferir para que a estátua possa falar oh meu é a mesma coisa não tem como falhar por isso nós temos que ser rejeitado porque a obra prima foi ferida para poder falar foi verdade? rejeitado por seus irmãos mas um homem adotado que podia falar a palavra agora 20 anos mais tarde depois dessa guerra nós vemos a soltura do espírito eclesial sobre o que? o sétimo selo a sétima trombeta para os judeus vejam a lua escurecendo-se sobre o que? vejam isso desenhado o filho do homem sendo lançado fora da igreja quando o papa Paulo VI pisou em Jerusalém em 64 disse o profeta o sol escureceu e a lua não deu mais a sua luz misteriosamente houve um eclipse do sol as sete as seis fases fotografadas na última eram trevas totais as pessoas não param para analisar por que que você acha que quando a gente apaga a luz baratas e ratos vem para o ambiente essa classe de bicho não sai de dia só sai de noite é verdade? é verdade? por que você acha que os gays não se escondem mais? esse tipo de bicho só vivia de noite e agora sai na rua a qualquer hora por que? as trevas já baixaram sobre a terra eles não tem mais vergonha de casar de se beijar de fazer nós passar vergonha nós tem que sair e eles tem que entrar por que? o sol já passou já foi embora já está tudo escuro essa gente sempre existiu por que não aparecia antes? porque a luz estava aqui a luz vai embora é hora dessa gente aparecer dá para entender? consegue enxergar? por que essa gente começou a aparecer e para as praças e são vereador vendedor vendedora trabalham em bomba de gasolina jogando futebol essa gente sempre existiu mas por que que agora estão com coragem de aparecer? porque o sol escureceu não tem mais luz em lugar nenhum está tudo escuro o único lugar que tem luz é na casa de Deus fora da igreja não há mais luz em lugar nenhum é chocante não é? mas é a verdade vamos terminar vejam a luz escurecendo-se sobre o que? vejam isso desenhado o filho do homem sendo lançado fora da igreja o que é isso? unindo-se com o grupo eclesiástico o movimento ecumênico e com o concílio mundial de igrejas tem feito que cada homem o que essa coisa defende? ora você tem que renunciar a todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas tais como podem dois andar juntos a não ser que haja entre eles acordo? não podem Jesus disse que não podem e como pode uma igreja os metodistas batistas andarem juntos? como pode a igreja de Cristo andar junto com os presbiterianos? como pode o católico andar com o protestante? como pode o protestante andar com o protestante? mas a noiva pode andar com a palavra a qual é Cristo e isso tem de estar de acordo não o sistema eclesiástico mas a palavra você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra Jesus assim o disse isso mostra o que está certo observe lá está ele agora ela está solta para chamar todos esses pequenos cabos soltos oh bem dizem eles oh não faz nenhuma diferença de qualquer maneira veja isso é o que Satanás disse para Eva não faz nenhuma diferença está tudo bem certamente Deus é um bom Deus ele nos ama a todos agora não é assim ouve-se tanto acerca dele ser um bom Deus ele é um bom Deus mas sendo bom ele tem que ser justo não há bondade sem justiça não há justiça sem lei sem castigo assim estamos nessa hora em que estamos vivendo observe rapidamente agora esses demônios sobrenaturais meu Deus olha o que ele fala aqui estão sob os auspícios das nações unidas quem governa os 200 milhões de demônios a ONU nações unidas eles tomam uma decisão se vai fazer guerra ou não vai fazer guerra se invade um país ou não invade um país quem está controlando isso você acha que são gente com justiça 200 milhões de demônios estão governando isso e a ONU vai se reunir para soltar esses demônios em cima da igreja é chocante não é chocante e se eu soltar rapidamente porque vocês já estão cansados a hora em que estamos vivendo os eclesiásticos de espíritos unindo-se para e trazendo-os para esta grande matança para destruir isto já está sendo escrito aqui nesta nação agora que essas igrejas têm de ser fechadas a não ser que se esteja com a organização é uma união é um boicote assim como a marca da besta e agora vocês estão vendo o que é a besta não estão é um poder e um poder poder eclesiástico e Jesus disse seria tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito se fosse possível mas ele prometeu ter algo aqui para nós nesse dia que nós não seríamos enganados e isso é a palavra e Cristo para manifestá-la para nós eles são sobrenaturais diabos invisíveis ao olho mas pode-se ver o que eles estão fazendo está vendo observem enquanto esse grupo está cavalgando aprontando-se para eliminar tudo que não concorda com eles a mão estava marchando contra tudo que não concordava com ele mas ao mesmo tempo um homem estava sendo levantado adotado pelo rei colocado em cima de um cavalo sendo puxado pelo próprio inimigo veja observem enquanto esse grupo está cavalgando aprontando-se para eliminar tudo que não concorda com eles há um outro grupo sendo preparado depois de um tempo Apocalipse 19 o que aparece Apocalipse 19 Jesus montado num cavalo branco e atrás dele um exército marchando para o campo de batalha para enfrentar o diabo no Éden de Satanás e é o que está acontecendo agora nós estamos seguindo a palavra e enfrentando o diabo exatamente no campo de batalha vocês podem dizer amém para isso? onde é o campo de batalha? na mente humana alguns nessa noite estão lutando será que isso é verdade? será que é mesmo assim? será que não é só sensação? leia a Bíblia e julgue você mesmo contra fatos não há argumento fatos fatos eventos modernos a próxima vez que se ouve da igreja ela vem também não exatamente montada em cavalos mas a Bíblia diz ele está montado em um cavalo branco e as hostes do céu o estavam seguindo em cavalos brancos agora vem cá você está vendo o Papa montado em um cavalo amarelo? está vendo? um cavalo é um símbolo da mesma forma Apocalipse 19 é um símbolo o cavalo branco é a palavra nós estamos cavalgando em cima da palavra enfrentando o diabo no campo de batalha porque para vir aqui nessa noite para pregar essas coisas alguém tem que ter coragem porque ninguém quer você tem que falar do Papa de novo não dá para ficar um pouquinho inquieto prega outra coisa prega como é que a gente pode ser mais feliz aqui na terra e o homem do pecado cavalgando dominando todo mundo seduzindo todo mundo e ninguém fala nada é uma luta que acontece na nossa cabeça será que falo? será que não falo? será que vou causar o escândalo? o que as pessoas vão pensar? irmão imagine isso indo pela internet você acha que eles não estão nos rastreando? mas nós vamos enfrentá-lo no campo de batalha por isso vocês tem que orar pelos pastores amém? porque esses homens estão sendo vigiados alguns de nós vão para a cadeia talvez e não vai ser fácil porque amados isso não é uma brincadeira olha como isso aqui encerra enquanto este grupo aqui embaixo tem dois mil anos presos junto ao rio Eufrates e tem estado presos por dois mil anos também esta igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase dois mil anos sobre o martírio lá atrás e sobre as eras da igreja tem estado preso não junto ao rio Eufrates mas a porta de credos e dogmas de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem mas ela vai ser liberada o que aconteceu conosco irmão João? Deus soltou o Espírito Santo que estava preso dentro de um sistema Deus já liberou o Espírito Santo já veio sobre a igreja nós estamos crendo e pregando e puxando o povo a um nível de fé mais alto porque a razão pela qual você está capando a mensagem é porque o Espírito de Deus veio sobre você deu coragem a você você não está com medo porque você sabe em quem você crê e onde você está parado e você sabe como ele está cavalgando qual é o plano dele é a verdade? veja ela está voltando isso é o que a Bíblia diz e esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha Lúcifer e Miguel novamente como no princípio e eles têm estado presos por dois mil anos quase por dois mil anos e essa é a hora quando Miguel e Lúcifer de acordo com Daniel estão se encontrando aqui no campo de batalha por isso Esther foi a última voz a noiva é a última voz Mardoqueu recebe o anel do rei o manto do rei e a coroa do rei e passa a falar no lugar do rei essa é a hora 144 mil judeus receberão sua adoção a noiva tem tomado sua posição o homem do pecado tem sido revelado a coisa está encerrada amém vamos dizer amém para isso? amém vamos nos pôr de pé amados gostaria de sublime graça ou se não tem qualquer um desse nós sempre sempre gostamos de medir os trabalhos por algum resultado quais os resultados que nós podemos ver nas nossas vidas quando a gente é deparado com tais escrituras o que faremos? que tipo de vida nós vamos viver? podiam curvar suas cabeças um pouquinho? quantos sinceramente gostariam de rededicar suas vidas ao Senhor Jesus uma nova entrega pessoal onde o Senhor vai buscar mais graça mais uma vida consagrada você até aqui vem levando uma vida qualquer e Deus tem mostrado o quanto que Ele te ama o quanto que Ele aprecia você se Ele quisesse se Ele quisesse te matar não teria mostrado essas coisas Ele tem mostrado a você porque Ele te ama Ele quer levar você para a eternidade você não quer levantar e dizer pastor ora por mim eu quero rededicar minha vida no altar eu quero reconsagrar minha vida eu quero tomar uma posição por esta palavra uma posição por Jesus Cristo eu entendi que sem eu chegar na minha posição os mortos não vão ressuscitar eu entendi que eu tenho que me sacrificar para salvar a minha semente lembre-se Jesus Cristo está olhando a sua mão agora Ele está medindo a sua fé medindo o seu interesse medindo a sua sinceridade tivemos essas três reuniões para nos desprender do materialismo das coisas mundanas para chegar a um nível de fé maior onde queremos jejuar e orar queremos botar nossas roupas e ir na presença do Rei e agradar ao Rei com nossa conduta alegrar o coração de Deus com nossa vida este é o homem que Deus ama este é meu filho amado que tem o prazer de morar Senhor Jesus Cristo eu mesmo Pai tenho necessidade de reconsagrar a minha vida de me dedicar mais de largar essas coisas mundanas materialistas que ainda prendem o nosso coração a este mundo tem a misericórdia da nossa vida traz uma uma libertação total para dentro de nós limpa-nos pelo poder do sangue de Jesus Cristo tira de nós as vaidades tira de nós a frieza tira de nós a indiferença tenha misericórdia da nossa vida Pai eu oro para que o Senhor tome nosso coração e quebre ele Senhor e faça de novo façam na imagem do Senhor Jesus Cristo aleluia enquanto eles estão tocando não quer você fazer uma oração aleluia não saia da reunião sem orar ajoelhe-se quebrando seu coração rompa com a formalidade rompa com essa frieza rompa com essa coisa social quebre esse poder da sociedade da vergonha e humilhe-se em sua presença rededicando a sua vida no altar mais uma vez você não faz por mim você faz por você faz por sua casa rompa com essas formalidades que você tem com essas coisas mundanas tome uma decisão por Jesus Cristo tome uma decisão pela palavra tome uma decisão ir no arrebatamento tome uma decisão em ser salvo Senhor eu oro por meu irmão para que sua alma seja revestida do poder do alto ele possa ter sua vida totalmente desprendida de toda indiferença de todo mundanismo e de todo materialismo uma vida rendida um coração cheio de amor cheio do Espírito Santo vivendo para Jesus Cristo dando sua vida por amor a Jesus Cristo o precioso nome a Jesus a Jesus Cristo 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, tomes por você. Oh, Deus, que haja resultado em nossas vidas. Que possa haver resultados de vidas transformadas Que possa haver resultados de vidas reivindicadas ao Senhor Nós temos compreendido, Senhor Deus, a voz do Senhor lhe sentindo Nós temos compreendido, Senhor Deus, a instrução do Senhor E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está preocupado E elevar esta noiva a esse nível de fé Que se está requerendo nesta hora Pai, em nome do Senhor Jesus Amém 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 Eu cego, mas vejo, perdido em mim, me achou. Amém. Diante de tudo isso foi ouvido. Existe alguém aqui nessa noite que deseja tomar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? E você deseja tomar esse nome na sua vida? Se você quer se manifestar, fazer isso público nessa noite, as portas ainda estão abertas. Resta ainda uma pequena fresta. Essas portas estão se fechando, mas ainda há uma pequena abertura por onde você pode escapar nessa hora. Se você quer entrar por essa porta, a porta ainda está aberta. Há uma oportunidade para você. Tome o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Se você entendeu o que foi pregado nesses cultos, se você compreendeu o que está acontecendo, nós não estamos brincando de amedrontar pessoas. Nós estamos aqui numa conscientização, conscientizando as pessoas que as portas estão se fechando. que não há mais tempo, o tempo se acabou, tudo se acabou, a política acabou, a religião acabou, tudo se acabou. Mas ainda há uma esperança para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, se você quer fazer público, manifestar, que você entende, que você sabe o que foi falado. Tome esse nome na sua vida, se você se afastou da comunhão, você se ausentou da comunhão por tantos anos. E você quer voltar para a comunhão, e você quer fazer isso nessa noite, as portas ainda estão abertas para você. E você quer voltar para a comunhão, você quer voltar para a comunhão, você quer voltar para você. E você quer voltar para a comunhão, você quer voltar para você. Você quer se comprometer nesta noite, erguendo as suas mãos e fazendo uma promessa, de que quando você colocar os seus joelhos, de madrugada, à tarde, à noite, de orar pelo ministério do pastor Júlio César. Você quer se comprometer e lembrar do seu nome em suas orações, para que Deus continue usando, para que Deus continue levando essa palavra em todos os lugares. É certo que o diabo armará, está armando todas as suas flechas, todas as suas armas. Ele não gosta desse tipo de ministério, esse tipo de unção que Deus tem derramado. Mas há um exército de Deus, se colocando em favor, se colocando ao lado desses ministros, ao lado do pastor João, ao meu lado, ao lado desses ministros, que têm se levantados, pregando, não o evangelho açucarado, não pregando o evangelho de açúcar, mas pregando o evangelho que traz fé de arrebatamento. Evangelho que traz fé dentro do coração do eleito, você quer se comprometer com isso? Se você se compromete, você tem que orar, mas se você tem isso no seu coração, erga as suas mãos, diga Senhor, eu vou orar por esses ministérios. É a sublime graça, é a sublime graça, é essa sublime graça, disse o Senhor, que o trouxe aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos de São Paulo, Escalvado, Araxá, Belo Horizonte, Brasília, Rio Claro, Ribeirão Preto, de todos os lugares, que Deus abençoe, leve a bênção de Deus a essa igreja. Deus nos recompense, Deus nos ajude. Deus recompense o pastor Júlio. Nós não temos palavras, nós não temos com o que agradecer, mas as nossas orações, nossos joelhos, se dobrarão e nós nos lembraremos desse ministério. Pastor João Pereira, Deus o ajude, Deus o abençoe, Deus continue o inspirando nessa última etapa, nessa reta final, que a igreja está vivendo nessa hora. Pastor Vanderlei, leve as nossas bênçãos, nossas considerações ao pastor Vanderlei e a todo o seu povo. Deus o abençoe. Temos aqui um almoço para toda a igreja. Janta, janta, janta. Me perdoe, irmãos. É o almoço, a janta. É o novo dia. Para ninguém bom, nós temos muita comida. Nós temos bastante alimento. Então, todos se dirigem após o culto. Nós já agradecemos a igreja de São Carlos, todos os irmãos que trabalharam, lutaram para que essas reuniões acontecessem. E os resultados são aí. Deus nos abençoou, Deus coroou isso de uma forma especial. Então, que Deus abençoe também a igreja de São Carlos, a nossa igreja aqui. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando. Nós temos alguns hinos especiais. O irmão Valdivino tem um hino especial. Após o irmão Valdivino. Os irmãos. Tem alguns irmãos com um hino especial. Estou sempre olhando para Jesus. Depois, para finalizar. Todos os jovens de Belo Horizonte, São Carlos, Brasília, todos cantaram o hino. O convite. Mas a igreja já está liberada para a janta. Aqueles que quiserem continuar aqui, enquanto alguns vão ali já para não tumultuar ali. Então, os irmãos vão cantando, adorando o Senhor. Nós temos um tempo ainda. Mas a igreja está liberada. Deus os abençoe. Obrigado por tudo que vocês fizeram por nós aqui em São Carlos. Deus os abençoe e os recompensa. Irmão Valdivino. Noite azul, céu sereno E a brancura da lua nas águas flutua numa beleza sem par. Com voz de lamento do meu pensamento Orei ao meu mestre com fé sem igual E voltou a abençoe, vitória se alcança Olhando para Cristo eterno Pana Mas num dado momento, levanta os lamentos Cessa da lua ao clarão E o mar tão bravio É um desafio ao barco sem direção Com voz de lamento do meu pensamento Orei ao meu mestre com fé sem igual E voltou a abençoe, vitória se alcança Olhando para Cristo eterno Pana Nós temos ainda dois hinos Estou sempre olhando para Jesus e todos os jovens o convite Eu não sei qual que vai ser O convite O convite Todos os jovens Os jovens de São Carlos Belo Horizonte Brasília Ribeirão Preto São Paulo Todos os jovens O convite Escalvado São Paulo O convite Brasília Brasília Vaku Brasília Brasília Para Brásília Amém. Amém.